Olá amigos apaixonados por fotografia, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o Fran Camargo, me preparando para o coronavírus. Muito bem pessoal, é uma brincadeira, é claro, mas a coisa vai ficar muito séria nos próximos dias e semanas aí. Possivelmente vocês vão ter que ficar em quarentena e se isso acontecer, assistam os vídeos do Fran aí no canal dos apaixonados por fotografia. Vou ficar de plantão aqui fazendo vídeo, já que eu faço parte daquela camada, né, dos velhinhos, né, já estou com 63 anos, já entrei naquela terceira idade. E o coronavírus é mais propenso a levar esse pessoal embora. Eu espero que não seja um da lista aí das estatísticas, tá certo? É isso daí pessoal. Hoje quero mostrar para vocês o mercado de vendas dos Estados Unidos interessante, pode ser atraído para você que viaja para os Estados Unidos ou que tem alguém que mora lá e que pode trazer equipamento para você. Estou falando do mercado de câmeras e ledes, equipamento cinza, né, e também dos equipamentos recondicionados, aqueles que voltam para a fábrica com algum problema, que são recolocados à venda, tá certo? Vocês querem ver? É muito interessante, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso, acompanhem aí o vídeo. Então pessoal, nós vamos falar sobre equipamentos da faixa aí do comércio cinza, né, que é o paralelo, e também do recondicionado, tá? Primeiro eu vou começar falando sobre o mercado cinza, em inglês é grey, né? De qualquer forma, os preços são muito atrativos, olha aí, apenas o corpo Nikon Z6, 1.300 dólares. Se você entrar aqui, você vai ver no eBay, que é da onde está saindo essa oferta, normalmente o mercado cinza acontece dentro do eBay lá nos Estados Unidos, então você pode comprar aqui, tá? Aqui a Z7, vocês podem ver que está 2.347 dólares, né? Muito abaixo do que é vendido normalmente, e por que que isso acontece? Acontece porque quem vende essas câmeras não te dá garantia nenhuma, tá? Não tem garantia de fábrica, de quebrar, de trocar, de nada. Então, às vezes, quem está vendendo dá garantia dele, né, de 3 meses, 6 meses, mas a Nikon, a Canon, a Fuji não te dão nenhuma garantia. E esse tipo de mercado cinza, você vai encontrar câmeras de qualquer marca. Eu estou mostrando o Nikon aqui, mas você pode encontrar a Canon no mercado cinza, Panasonic, Fuji, enfim, qualquer marca pode estar no mercado cinza. Não dá para prever quando entra uma câmera dessa no mercado cinza, mas se ficar atento, né, no eBay, constantemente, vai poder comprar com preço mais barato, tá? Então, no mercado cinza, a desvantagem é que você não tem garantia. Só isso. O resto você tem tudo. O equipamento novinho em folha para você usar, tá? Aqui no Brasil, quando você compra o equipamento, seja também de qualquer marca, no câmbio paralelo aí, né, no câmbio não, no mercado paralelo, o que que acontece? Você tem um problema com a câmera, você não pode mandar a Nikon resolver, a Canon resolver, porque não tem nota fiscal. E é exatamente por isso que a Nikon, por exemplo, fechou as portas aqui no Brasil. Ela não vendia nenhuma câmera com nota fiscal e todo mundo que procurava Nikon para arrumar a câmera tinha que cobrar o normal sem cena garantia. Por quê? Porque não tinha nota fiscal. Então, isso acontece aqui no Brasil e quem vai para os Estados Unidos, né, tem a chance de comprar nesse mercado gray e cinza com preço bacana, bacana, bem competitivo aí que pode ajudar o bolso da gente aqui do terceiro mundo, né? Muito bem. O outro mercado é o mercado de lentes e câmeras recondicionadas, tá? Essas lentes e câmeras são colocadas à venda, tá? Apresentam algum tipo de problema, voltam, as lentes são devolvidas, as câmeras são devolvidas, passa para o recondicionamento. Esse recondicionamento deixa a câmera zerada, tá? A câmera não apresenta nenhum problema a mais e se coloca com preço muito especial. Isso não acontece só com câmeras fotográficas, gente. Se você for, por exemplo, no Best Buy nos Estados Unidos, você vai ver lá uma gôndola cheia de equipamento, cheia de produtos lá que voltaram, apresentaram defeito, eles arrumaram, ou eles não arrumaram nada, mantiveram quebrado e deixaram lá com preço especial. Mas normalmente eles dão uma arrumada na assistência técnica e colocam lá com preço bem mais barato, tá certo? Eu vou entrar aqui na Z7, tá? Vocês podem ver aqui, 2.200 dólares, aqui o preço normal é 3.400 dólares, uma economia de 1.200 dólares, vendido na BH. Então, a BH, que é a maior empresa de vendas de equipamentos aí, do mundo, de fotografia, claro, está oferecendo essa câmera no mercado aí de recondicionadas. Você pode comprar essa câmera aí, nova, mas já consertada, como eu já expliquei para vocês, tá certo? Nós temos mais aqui, ó, lente na Adorama, tá? Aqui também é recondicionada, por 1996, tem uma outra economia aí, tá? Enfim, são os dois tipos de mercados interessantes. E aqui eu tenho um comunicado da Canon, dizendo que ela não dá garantia nenhuma no mercado cinza, se você comprar, não foi comprado por nenhum revendedor oficializado da marca. Isso acontece com todas as empresas, Canon, Nikon, Fuji, todas elas têm o mesmo tipo de comunicado, dizendo, se você comprar uma câmera, sem ser dos nossos representantes, sem ser com nota fiscal, da nossa empresa, não conte com o nosso apoio, no sentido de dar garantia ao equipamento. Beleza? Mas, de qualquer forma, os preços são bem atrativos, como vocês podem ver aqui, tá? Então, precisa ficar de olho, quem está interessado, quem tem gente nos Estados Unidos, quem está viajando para os Estados Unidos, ficar de olho nesse mercado aí, que pode conseguir preços especiais, uma qualidade excepcional. Beleza? É isso aí, deixa o seu comentário, você compraria ou não uma câmera, ou uma lente no mercado cinza, ou uma câmera, ou uma lente recondicionada? Diz aí, o que você pensa, tá certo? Deixa o likezinho, fique em paz, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.